Deixa a tristeza de lado, amigo, poleia a perna e vem com o maruxo e marrão. Tá garoando lá fora, poleia a perna gaúcho, E chegue cá pro galbão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, poleia a perna gaúcho, E chegue cá pro galbão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Vem me contar da tristeza que está batendo no teu coração, Soube que a China que amava os partiu, de ti desistiu, foi pra outro. Não liga pra isso, aguenta o repuxo, tá certo gaúcho, a China é contra. Poleia o amargo da cuia prateada, isto não é nada, uma rua ou outra. Tá garoando lá fora, poleia a perna gaúcho, E chegue cá pro galbão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, poleia a perna gaúcho, E chegue cá pro galbão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, poleia a perna gaúcho, Senta aqui perto do fogo, desabafa mágoa e conta a história, Eu também te conto o que faço comigo, gaúcho amigo, sai com a vitória. Não lembro do dia, mas foi certa vez, uma China defesa e porta fora. Chamei a danada e segurei no braço, Depurei o laço e mandei ela embora. Tá garoando lá fora, poleia a perna gaúcho, E chegue cá pro galbão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, poleia a perna gaúcho, E chegue cá pro galbão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Não chore, não tenha tristeza, enxugue esse preto que cai do teu rosto, Tira da lembrança essa China amarela, apaga essa treva de mágoa e desmorço. Passa o que eu fiz, uma outra arranjei, com esta casei, E garanto que presta, vai se me formar o seu suspeito, O bala e meto uma bala no pinho da testa. Tá garoando lá fora, poleia a perna gaúcho, E chegue cá pro galbão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, poleia a perna gaúcho, E chegue cá pro galbão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Aplausos 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 Aplausos